Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha pra vocês hoje. Vocês vão amar esse vídeo, tá? Inclusive esse vídeo vai ser bem objetivo. Vai ser um vídeo rápido, entendeu? Pra mostrar pra vocês. Inclusive vocês podem ver aqui, ó, o que aconteceu com essa tomada aqui, tá vendo? Às vezes nas suas casas tá acontecendo isso aqui, ó, e vocês não sabem por que que tá acontecendo. Eu vou mostrar pra vocês. E vocês podem ver aqui também, ó, o que que aconteceu com o plug. Isso aqui é um plug, viu pessoal? Um plug macho. Isso aqui é uma tomada. E veio pra vocês ver. Chegou até a derreter, viu pessoal? É bom que acontece essas coisas aqui. O que que acontece? Através disso aí, eu vou mostrando pra vocês. Pra vocês aí nas suas casas, se estiverem dando isso, vocês corrigirem, tá? Inclusive eu trouxe uma ferramenta elétrica, uma parafusadeira pra soltar rápido ali. Inclusive, pessoal, não deixa de inscrever no canal não. É muito importante pra nós, tá? E anima a gente a fazer uns vídeos bacaninha pra vocês. Aí eu vou soltar ela rápido aqui pra vocês verem, entendeu? Isso aqui é... porque se eu fosse na chave de fenda aqui, pessoal, o vídeo ia demorar muito. Aí vocês falaram, Moisés, Moisés faz um vídeo muito demorado. Olha lá pra vocês verem. Vou soltar aqui também. Eu vou tirar ela todinha pra mostrar pra vocês, tá? Às vezes assusta acontecendo isso aí e vocês não sabem por quê. Aqui, ó. Soltei, ó. Como que eu vou ter que trocar ela aqui, ó? Olha lá pra vocês verem. A fiação chegou até a esquentar, pessoal. Olha, vou soltar ela aqui, ó. Aí. Eu soltei aqui agora. Aqui pra vocês verem. Quer ver? Eu vou cortar isso daqui, ó. Aqui, ó. Como que eu vou ter que trocar a mesa, eu vou cortar aqui. Por aqui eu mostro pra vocês, entendeu? Olha lá pra vocês verem. Tá dando pra eu mostrar aí direitinho, Giovana? O que que acontece, pessoal? Na sua casa, se tiver dando esse tipo de defeito aqui, ó. É porque é o seguinte. Esse... Essa peça aqui, pessoal. Ela tá muito folgada por dentro, entendeu? A tomada aqui, no caso, essa peça que chama tomada. Ela tá muito larga por dentro, muito aberta. Quer dizer, tá com folga. Na hora que a gente enfia, coloca esse plug aqui, assim, lá dentro. Aqui, ó. Mostrar pra vocês. Quer dizer, se ela for fácil, pessoal, não for justinha, o que que acontece? Aí, quer dizer, tudo que não tem um contato direitinho nessa parte aqui, ó. Resumindo. Imagina aqui no meu dedo aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó. Na hora que a gente coloca assim na tomada aqui, assim, ó. Se não tiver justa aqui, tiver trabalhando bem apertadinho aqui, ó. Aí ele fica meio folgado, nessa jeitinha aqui, assim, um pouquinho folgadinho. Aí o que acontece? Aí dá super aquecimento. Dá fuga de energia, entendeu? Tudo que dá fuga de energia, o que acontece? Esquenta. Aonde esquenta, tá tendo fuga de energia. Aí o que acontece? Esquenta a parte de plástico aqui, ó. No caso seria isso aqui, ó. E derrete. Nas suas casas deve estar acontecendo, às vezes, muito isso aí, ó. O que que acontece? Essa tomada aqui, no caso, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Mas esse plug aqui, ó. É de 10 amperes. Quer dizer, quando ele é de 20, aquele buraquinho ali, ó. Ele é mais aberto, entendeu? Mas se vocês usarem um de 20 e um desse aqui de 10, vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Vai ter fuga de energia. Aí quer dizer, vai esquentar e vai derreter. Por quê? Porque o de 20, essa parte dele aqui, ó. Ela é mais grossa, entendeu? Pra ele tá ajustindo o de 20. Mas esse aqui é de 10, tá? Vocês tem que colocar isso na cabeça. É de 10, tá? Eu vou desmontar ele aqui, assim, pra me mostrar pra vocês a parte de dentro lá. Que isso aqui, às vezes, pessoal, o que acontece? A gente fica querendo economizar no bolso aí, ó. E compra uns trem baratinho. E os trem baratinho, quer dizer, pra ficar barato e eles venderem um trem mais em conta. O que acontece? Eles tem que diminuir um pouquinho a qualidade, entendeu? E diminuindo a qualidade, a chapinha que vai lá dentro, lá do contato, que é de metal, ela é muito fina. E quando a gente compra um produto um pouquinho melhor, vocês podem ver que um produto melhorzinho, ele é mais caro, entendeu? Um pouquinho mais caro. Mas compensa comprar um pouquinho mais caro, porque é mais grossa a chapinha de metal que tem lá por dentro, tá? Eu vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês a chapinha de metal, como é que ela é sensível. Então, pessoal, vocês podem ver aí, ó. Eu até achei esse outro aqui, ó. Olha lá pra vocês verem como é que ele tá queimado ali. Por que que tá queimado? Porque teve fuga de energia, pessoal, tá? Aquele lance que eu falei com vocês. Não tava conectado direito. Aí o que acontece? Esquenta, tá? Então, se você aí nas suas residências aí, tiver desse jeito aqui, pessoal, vocês têm que substituir, tá? Inclusive, atrás, onde é que liga a geladeira. Geralmente fica atrás da geladeira, escondido. Vocês não vê. Dá uma olhadinha depois lá, vê se não tá tendo fuga de energia, tá? Então, quer dizer, esse é de 10, e esse aqui é de 10. 10 amperes, tá, pessoal? Os dois são compatíveis. Eu trouxe essa máquina de solda aqui pra vocês verem. Esse pino aqui, ele é de 20 amperes. Resumindo, ele não é compatível, pessoal. Ele não vai entrar aqui, ó. Porque esse daqui é de 10. Aí muita pessoa, e o que eles fazem? Eles compram aquele adaptador de 20 pra 10. O ideal mesmo, pessoal, é vocês usarem, trocar e tudo aqui, tá? Esse conjunto todinho aqui de 20. Colocar de 20. Se vocês têm o de 20, tá? Um exemplo aí. O Air Fry, por exemplo, aquela frita seco, micro-ondas, secador de cabelo. 99% vem com 20 amperes. Vocês têm que colocar o de 20, tá? Inclusive, vocês podem ver aqui, ó. Só pra vocês verem. Essa daqui minha aqui, ela é de 20. Olha lá pra vocês verem. Entra facinho, tá vendo? E ajustinho, tá? Lá pra vocês verem. Esse ali é de 10, olha lá. Não vai entrar lá pra vocês verem. Olha lá. Não entra, tá? Então, quer dizer, é só vocês trocar, tá? Se deixar desse jeito aqui, ó. É muito perigoso. Começou a escurecer, pessoal. Substitui, tá? Vocês podem ver que essa aqui chegou a derreter. É bom até que quando acontece uns trem desse aqui, aqui no caso aí, que aí eu mostro pra vocês no vídeo, tá? Pra vocês fazer, fazer substituição, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo.